Câmbio Agopo, começando mais um reality show da motoboy, daquele modelão Tô com a entreguinha agora, rua São Tomé Logo ali, do outro lado da cidade Cê tá doido, cuidado louco Nossa, maluco Tô com a entreguinha logo lá, rapaziada Tá vendo aquele tempão de chuva lá? É pra lá que eu vou Tô sem capa Cê tá doido, eu vou que eu não é boi Vou sem capa mesmo, mano Eu acho que não vai chover não Eu acho que essa chuva não chega aqui, meu parça Bora Marcha na boneca Sentido São Judas Depois a gente tem que passar ali Pegar umas entreguinhas nos freelance E marcha na boneca, cachorro Tá atrasado já nos freelance Isso que é foda Fiquei enrolado ali no piloto ali, mano Não deu pra tá saindo antes Ai, vai, ô, roda presa Olha Meu Deus do céu Que perigo Olha que caminhãozão bonito, véi Bora que bora, rapaziada Bora Vamos correr antes que a chuva nos pegue Tem que dar tempo de eu chegar lá no São Judas Voltar pro centro Pegar umas entreguinhas E ir lá pro Santa Cruz E ir no rondão Nossa senhora O bagulho tá louco, meu parceiro Tomara que a gente não tome chuva, cara Senão a boca não é boa, viu Vamos passar pelo centro ainda Aquele transitinho chato Das 5 horas da tarde Você tá doido Será que a gente vai tomar chuva ou não, hein Ai, pai Para Vamos que vamos Daquele modelão Era pra mim ter feito essas duas entregas do freelance Só que o piloto falou Sobe aqui que tem entrega O que eu tô fazendo Cheguei lá Fiquei uns 15 minutos esperando Mas isso que é foda Vamos, sinalzinho Ajuda a nós Bora, 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 bora Marcha na boneca, meu Sinalzinho Ah, vou ir pra lá sem capa, velho Vou meter o louco Ontem deu o maior chuvão, mano De 5 minutos e parou Isso que é foda Bora, sinalzinho Abriu Marcha Marcha na boneca, doidão Ai, pai Para Ai, pega uns roda-presas no caminho Porra pra nós Dá um espacinho pra nós, hein, meu parça Tem como Só um pouquinho pro lado Não custa nada, velho Parece que tá dando uns pingos de chuva já Você tá doido Vamos na cautela Vamos na cautela, meu parceiro Setinha pras esquerdas Destino final Bairro São Judas Vamos que vamos Daquele modelo, cachorro Mas na cautela, né Vamos ver o endereço aqui São Tomé 179 Deixa eu chegar lá Eu esqueço o número Isso que é foda Motoboy Amnese É foda, rapaziada Nossa E como é que tá O tempão pra lá Meu parceiro Ah, vamos arriscar, né, mano Se chover Vai molhar Nossa Que essa chuva Não vai chegar pra cá, não Tomara, né Se não, né, tá enrolado, cara No último vídeo Eu acho que eu falei Que ia mandar um salve Pra rapaziada, né Só que eu nem mandei Esqueci, mano Foi mal, galerinha Nos próximos vídeos Que eu vou tá gravando Aí eu vou tá Mandando um salve Pra rapaziada Então fiquem ligados Ai, caralho Esses cruzamentinhos Que é foda, mano Mesmo sendo mominha Tem que dar aquela freada Buzinar Porque senão Os caras te fecham Parece do nada É que nem polícia Aparece do nada Opa Ah, dá certo em cima, né Dá certo em cima, né Acabou nem virando ainda Isso que é foda Nossa, caralho Acho que vai dar tempo De fazer isso aqui, mano E é dinheiro ainda Até pra ser jogo rápido, né E é o seguinte, mano Eu vou tomar um prejuízo De trezentos e pouco Na motinha Vou ter que trocar Um tal de TCP TPC Sei lá qual que é o nome Dessa desgrama A moto tá dando Umas cortadas Tá ligado Não tá legal A motinha, mano Tem hora que eu vou sair Em primeirinha Ela fica meio que engasopando Pode crer Aí é foda, né, parça Olha o prejuízo aí Trezentos e pouco Quase uma semana de trampo Na verdade É uns dois dias de trampo Vai Eu tô fazendo Na média De duzentão No dia Cento e pouco No piloto Mais freelancer Esse News Dessa cor Saiu top, hein Mano Meio que um cinza Olha, esqueci o endereço Que eu vou São Tomé 179 Já ia no 178 Já Vamos, sinalzinho Ajuda a nós Não tem que chegar Antes da chuva Tem mais duas Pra lá fazer ainda Isso que é foda Marcha Marcha É uma boneca Olha o transitinho Aqui, cara Essa avenida aqui Ela é perigosa Se não tomar cuidado Tá ligado, né Eu vou meter logo O farol alto Tá de dia Mas dá pra ver Esse farol aqui É aquele farol strobo Tá ligado Que fica piscando A luz Da hora Parece polícia Olha só a sireninha Cuidado, louco Vou buzinando Pra ela não tomar fechada Ai, caralho Cuidado Que olha O cara Sai da frente Roda presa O bagulho é louco Rapaziada Tem que meter o dedo Da buzina Que se não É só fechada Olha isso aqui Vai pro lado Comédia Vamos Sinalzinho Na hora Eu quero abrir a marcha Bora Bora, 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 bora São Tomé 179 Eu paro na casa do Alemão Só que eu não vou passar lá não Vou zoar ele Tô com pressa Você tá vendo que eu vou pra esse lado aqui Eu passo na casa do Alemão Vou xingar ele Alemão vai toda Olha transitinho Corredorzinho monstro Tá parecendo São Paulo aqui, véi Olha o outro entrando Sem dar seta Sai da frente, é louco Nossa, é essa BM aqui, ó X5 Chave, hein Vai que sai um louco Do meio dos carros aí, né não? Então é melhor vim buzinando já, né? Vamos evitar o problema Hoje tava tendo comandinho um monstro Debaio do pontilhão Hoje já tá suave Marcha, cachorro Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha no foguete Vamos ver qual lado que eu vou Deixa eu ver Pior que aqui tá travado, mano É melhor esperar o semáforo abrir aqui, ó Melhor esperar abrir Que aqui não demora muito, não Trajetinho assim é foda, mano Pra dar uma ruim É dois palito Vamos, 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 vamos Vamos ser mais frio Vai fechar Marcha Marcha na boneca Cachorro do mangue Tesouro da favela São Tomé É um sete e pouco Vou meter o louco aqui mesmo Ai carai Um sete e nove São Tomé Bora lá, né cachorro Estamos chegando já Nossa Tamo chegando, tamo chegando Ah, enfreio doidão Que aqui a gente tem que parar, mano E agora? Pra esquerda Pra esquerda Não, essa, outra Vira essa Vira essa São Tomé no final aqui da rua Atravessa ali Nossa, essas valetas quebram as pernas Só achar o número agora, rapaziada Um sete e nove Ixi, é pra baixo Oi, carai Aqui, ó Cheio de manequim No bagulho Isso é louco Cheio que era gente Ó Quinze reais Certinho? Falou, obrigadão Já vamos avisar o pessoal do Freelance Que eu já vou passar lá, né? Rapaziada Esse ventinho de chuva aí Sei não, hein Doido E agora? Que que a gente vai fazer? Nós tem que ir na nove de julho Lá em cima Agora não sei se eu vou por aqui Se eu vou por ali Não sei qual rota eu vou fazer, hein, rapaziada Deixa eu ver Qual rota vai ser melhor pra mim Ai, carai Tô na dúvida Vamos por aqui mesmo, vai Meter marcha que fala, né? Cadê aquele gatinho nervoso? É aqui mesmo Tem aquele gatão, né, rapaziada? Nossa Olha Tá escorregando o gato ali, hein Já era, rapaziada Marcha na boneca que fala, né? Olha o cabo doidão Pegar a rotatoriazinha ali, ó E marcha na boneca Destino nove de julho agora Pra ter que passar ali na Barro Junior ainda Setinha pras esquerdas Sinal tá verde Estouro no norte, sul, leste, oeste E vamos que vamos, cachorro Cachorro do Mago É tesouro da favela Vamos lá no canal do Gabriel Cobrar ele lá Pra ele postar mais vídeo, rapaziada Tá postando pouco vídeo, hein, cachorro Vamos meter marcha nos conteúdos aí Esperar o semafrinha abrir agora, né? Meu pai fica ligado Eu passo perto do wi-fi, mano O bagulho não fica ligado a internet Do meu celular Vamos, vamos E aí, botoboy Suave na nave? Bora que bora, cachorro Rachinha, rachinha, rachinha Rachinha, rachinha Ah, que moto que é? Nem vou olhar É só marcha em cima de marcha Ah, mas 300 Aí não dá, né, parça? Cuidado pra não estourar o cabeçote, hein, parceiro? Tá ligado, né? Tô acelerando demais Não dá pra você ver só Esse cara é mau Ó, vamos lá devagar, né, mano Porque aqui é perigoso Vamos ficar abusando também, né? Se a entrega tá atrasada, mano Fazer o quê? Infelizmente, né? Agora não vou se matar Por causa da entrega não, doido Cozinar, né? Pra os caras não jogar pro lado Sem olhar Bora que bora Daquele modelo O carinha da CB300 Meteu o marcha, hein, mano Cê é louco, parça Não pensa não, mano Cê não tá fazendo entrega não, cara Quando eu tô de rolezinha Sem fazer entrega Eu não fico andando Que nem louco assim não, velho Cuidado, filha A porta tá aberta Opa, não é, cachorro? Era prometida pela rua de baixo Essa rua aqui é muito foda pra andar, mano Fora que tem uns par de semáforo Caralho Vamos, pô Vamos, vamos, vamos Marcha, cachorro Marcha na boneca Pera aí, meu parça Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, caralho Oi, Dinão Oi, Dinão Fecha a viseira e marcha, rapaziada Ai, caralho Ah, ficou vermelho Eu, bosta Caralho Caralho Puta merda Oito horas Se chover Vai ter jogo Tentado É, toda quarta Tá marcando chuva, mano Aí choveu antes Ou choveu depois Ou assim A última vez Nós jogamos na chuva Você tá doido Bora Olha que nós tá Ultra Mega Atrasado Os freelancers Apareceu Era cinco horas Tá ligado Já são cinco e quarenta E quatro Ou seja Nós tá Ultra Mega Atrasado Vai ter que passar Nenhum ali E depois passar No outro lá Certinha Para as esquerdas Ai, caralho Cuidado, moça Cuidado Que o motoboy Tá com a pressa Do caramba, hein E é isso aí, rapaziada Tô chegando No primeiro aqui Mas deixando Um likezão Para fortalecer O canal É nóis Falou, falou, falou Fui